meu cadê eu não vai e aí o brasil placar de capas pras e equipamentos de som para gamers seja o nosso parceiro link na descrição tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center paulista usando o cupom LARAP, você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então, Game Center Paulista, tudo para o seu console Tudo para o seu computador, você vai encontrar aqui na oficial store Inclusive com o cupom LARAP Você vai ter 10% de desconto em alguns produtos Que eu vou deixar aqui listado na descrição Lembrando que o cupom é cumulativo Usando LARAP, 10% Mais o desconto que a loja já está oferecendo Então, vou deixar todas as informações da loja Aqui na descrição, pode vir Oficial Storm, tudo para o seu computador Cara, infelizmente é isso aí, velho Cara, por mim eu não jogaria esse negócio não Por mim, eu sou um cara Vocês sabem que eu sou um cara do bem Vocês sabem disso, né? Que eu sou um cara de poucas palavras Obrigado, Sissiba Obrigado, meu amor Sissiba, você clicou no link da nuvem hoje Aqui na descrição Que é o link da compromoção junto com o Carrefour, sabia? Os caras fizeram o negócio Pá, pá, pá Que não sei o que lá Arrumaram as promoções É só clicar, tá ligado? Você já clicou? Que loucura, caralho O técnico está por 52 reais Vamos lá, né? Let's begin aqui Ó Ó Carregar new game Esse aqui, né, velho Os lotinhos são os lotes da doideira, pô Oi, estou jogando no VLOT, vamos Tudo o meu pau é azul também Bota um molejo Cara, eu não gostaria não, velho Um cafezinho, cafezinho Beleza, a gente está aqui Eu estou com o martelo, velho, de guerra E a gente tem um bicho aqui É... Aquele lá ainda bem, né? Ó só É... Eu não lembro o que é que eu estou fazendo Não dou não O Horus Black Não dou não Eu lembro que a gente tem que pegar o chá da véia Não é? O chá da véia Como é que é o lance? Tem que ir pra onde? Tem que vir pra cá? Eu acho que é isso mesmo Eu acho que eu tenho que vir pra cá Porque tem um lance ali Que nem todo mundo sabe o que é que tem que se fazer Mas eu, como tenho a memória Ligeiramente boa É... Eu fui um cara que... Eu não vou dar não Eu já fui ali Não, nunca nem usei a porra de uma lâmpada Vai tomar no cu, velho Entendi Eu faço o que é que é esse negócio Mas eu não vou subir Aqui tá escuro Fala, Sirax É... Cara, tem um lugar que a gente tem que ir, velho Que eu tenho que pegar o chá da véia, porra Vai tomar no cu Eu não lembro mais onde é que é o negócio, velho É sério, porra Me ajuda aí, viado Me ajuda aí, porra Vai tomar no cu, meu irmão Vocês também são filha da puta, né, velho Vou subir que nem maluco aqui, ó Tô bem Isso 4 não era assim, não, antigamente, não Será que eu vou pra lá? Agora sou eu e você, meu gostoso Urano, amigo Isso Urano, meu querido Sejam muito bem-vindos pra nossa putaria Pro nosso procedimento da paixão Obrigado, Urano Seja bem-vindo, meu gay Nosso novo laranja Uma chuva larapa Urano, por favor Obrigado, Urano Caras, eu não sei onde é que eu tenho que ir, não, velho Cara, eu não sei Cara, é o seguinte Vocês tem que viver por um bem maior Agora sou eu e você, meu gostoso Um bem maior Isso Tipo Eu tô tranquilo, amigo Fica safe Fica susto que eu tô bem Fica tranquilo que eu tô bem Meu grande companheiro Diones Obrigado pelo seu sub Obrigado pelo seu quinto Meio de subonagem Diones Ah, não, embaixado Por isso que era um negócio que tava andando Obrigado, gay Tamo junto, porra Uma chuva larapa e a dupla aí Por favor, pra contemplar O malvato E a puta Obrigado, gay Agora sou eu e você, meu gostoso Será que, meu amor Isso Tamo junto, ito final Now, cora Correr? Fique safe Fique safe Que aqui é jogabilidade Meu querido Sarex Obrigado pelo seu quarto Meio de sub, viado Eu quero uma chuva larapa Pro meu menino Sarex Por favor Obrigado, gay Cara, todo mundo mais susto Com o negócio Que eu tô achando que é um negócio Mas não é um negócio Vai se fuder, velho Obrigado, porra Oh, shit Deu doideira aqui Obrigado, porra Tamo junto, velho É Deixa eu empurrar uma faca dessa aqui Que parece que tem que dar um Parece que só tiraram Uma faca Essa aqui, essa aqui Pô, show Tranquilo 100% Beleza Que ninguém Ninguém faz nada Ninguém Ninguém faz mal com ninguém Aqui é só amizade Só felicidade Cara, por que vocês gostam Que eu jogo jogo de terror? É sério Eu fico triste Porque eu fico pensando Que vocês querem o meu mal Desculpa, Juliana Eu fico pensando Que vocês querem o meu mal É sério Aquele ali é o chá da véia Que eu peguei? É? É o chá da véia, porra É o chá da véia? Não Cara, se não é o chá A gente resolve Cara, é uma bolsa né véia O véio tá com bolsa Ou é barriga de bosta Tá ligado? Aqueles véio que tem a barriga ruim Que Que teve algum problema muito doido Que infelizmente teve que cagar Pelo negócio Nada pode abrir Pois é né véia Não abre Não abre Isso aqui eu não sei nem que Pronto, um lugar A mais né Pra gente se preocupar Pra vocês não me disserem O que é pra fazer Beleza, show de bola Acho que não posso dar Depois que eu levar a facada Cara, se vocês me ajudarem Eu não vou sair de canto não Eu me sinto muito informar Viu? É Fica tranquilo Fica tranquilo Eu sei que você Não gosta de mim O Lusca Eu gosto de você Essa porta tá muito Tá muito escura aqui Percebeu o que é o escuro Da porra né véio Eu vou ali Correria meu irmão Sem precedente Será que eu já vim aqui? Já né Já vim aqui? Não posso não Cara, quando fica muito escuro assim Eu não gosto Ai o dinheiro Filha da puta Maravilha Embaixo da lâmpada Embaixo da lâmpada Cara, eu sou Digita aí Um SM puta aí Pra um trairado Saber como é que é O negócio aqui Filho da puta Obrigado pelo donante Maravilhoso Trairado Eu quero uma chuva Adorável pro trairado Por favor Obrigado meu fofo Tamo junto gay Obrigado meu lindo Thank you Thank you Só o Mati Ok Thank you Só o Mati Gay Uma chuva larapa Meu menino trajado Por favor Pronto, obrigado É tipo isso aí Cara, visagem É o tipo de jogo Que eu Detesto Porque eu fico nervoso Cara, eu não gosto De ficar nervoso Eu gosto de ficar feliz Sentir coisas boas Atrativas E assim vai Obrigado Coisa do bem Eu sou um cara do bem Eu sou um cara safe Beleza Tamo aqui Cara, eu não faço ideia Pra onde porra Eu tô indo Eu sei Fora que é um jogo não O jogo é doideira Fora que eu Tipo Não sei pra onde é que eu vou Não, não é esse não Tem que ser meu link Personalizado aí O CSA Pra um negócio Endoidar Tá ligado? Tem um link personalizado meu aí Que é do Desafio dos Streamers Que é só você clicar nele Que automaticamente A vida vai seguir Um Um negócio bem gostoso E quando esse negócio Bem gostoso acontecer Posso ter certeza Que a vida É aqui, velho Que eu queria ir Caralho Vai se fuder Porra, era aqui Se ligou? Era só isso Exatamente Meu querido Desafio dos Steam Que tu não me lave Semezinho Tá, não sei o que Semezinho Você conhece o Semezinho? Conhece o Semezinho Meu parceiro Meu amigo Tá, o isqueiro aqui Epa, calma Calma Que besteira Aqui a gente já veio pra cá Porque a gente sempre Tem que estar safe, né Tem que estar preparado Pro pior, né Detato mode, amigo Beleza Era aqui, ó Porque aqui tem um Tem um ambiente lá em cima Que a gente vai Usar o negócio Aqui, ó Vocês não lembravam do Segnon, né Mas eu lembrava Cara, eu lembro de pequenos detalhes, velho Detalhes tão pequenos de nós dois Cara, eu poderia fazer isso, Bio Então, Tico Eu peguei a bola de cristal com o feto Eu faço o que que é aquela bola de cristal Eu tenho que trazer Jesus Cristo pra cá Será que tem que dar a bola de cristal pro Jesus? Eu não sei Eu não faço ideia, velho É sério Se eu soubesse, eu tava muito feliz Mas eu não sei, não Vamos ligar a luz aqui, né E aí, Tico Fala Jesus Qual foi? Caralho Deu uma facada em Jesus Eu vou ter que voltar pro véio Pra mutar a faca de volta no véio E aí vai ter um negócio no véio Que eu vou conseguir fazer um negócio no véio Entendi Tranquilidade, velho Caralho Agora eu me pergunto Como é que eu volto pro véio? Que eu não lembro É só, é foda Basicamente básico, né Agora eu lembrei Esquece, esquece O véio é pelo escritório O véio é no escritório, né Não, pois é Deu bom, né Deu bom, né Trajado É aquela coisa Deu ruim, mas deu bom Deu ruim, mas tá valendo Se vira Cara Vocês tem que me ajudar Vocês tem que saber que Eu sou um cara limitado Tá fechado aqui Fudeu, tô escutar escuro Sai, sai Sai Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Não sei nem o nome desse bicho daí Nome doido da porra, né Meu grande companheiro O quê? Wilbert Prime Você agora virou Wilbert Wilbert Obrigado, Wilbert Pelo seu Subonesco, meu querido Obrigado Seja muito bem-vindo, meu gay Tamo junto, porra Quero uma chuva larar Pelo menino Wilbert Por favor Cara, se não for o Wilbert É isso mesmo É não É Wilbert É Libert Agora sou eu e você Meu gostoso É porque a letra é pequena Porra, aqui pra mim A letra é pequena Obrigado, Mikael Pelo seu décimo mês de sub, viado A letra é pequena WN Liberty Pra mim é Wilbert, velho Wilbert é doideira Pois é Agora é Wilbert Diga a essa galera aí Como é que funciona o negócio É básico Sem muita confusão Eu tô muito confused, hein Obrigado, meus gays Uma chuva lararápia dupla Por favor Para contemplar O nosso grande companheiro Wilbert Obrigado, Wilbert Pelo seu sub Seja muito bem-vindo E pro nosso grande companheiro Mikael Mamador Mikael Mamador Obrigado pelo seu sub Olá Tá aí lá Volta Peraí, volta pra onde? Bom Agora eu vou pro escritório, né? Pois é Tem aqui a sala dos puzzles Essa luz não tava assim antes, né? Ah não, vovó Por aí, amor Faz isso não Eu tô bem Eu tô bem Não tô doido não, caralho Faz isso não, porra Como é que eu vou pro escritório? Agora me fudeu Agora me perdi É por aqui mesmo É, meu irmão Eu vou enfrentar Essa velha de frente, velho Martelo de guerra, caralho Essa aí Do rolo doideiro aqui Liga a luz Tamo bem Chegou na Tamo na sala Aqui é o ponto principal Beleza A gente vem aqui E não pode guardar o jogo, né? Já entendi, já Entendi com a sua Ela deixou uma lata aqui Ou seja, ela tá bagunçando, né? A velha tá bagunçando A gente já vê logo Ela tá bagunçando Ela tá de sacanagem Tá bagunçando Não posso salvar Vai acontecer alguma coisa errada aqui A velha tá aqui, velho A velha tá aqui, meu irmão A velha tá por aqui, velho Por que essa porta não abre? Tá com martelo Tô com martelo de guerra, meu irmão Tô com martelo de guerra, caralho Vai tomar no cu, velho Chega, 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 chega A porta tá fechada Caralho É essa aqui? É não É o outro lado Onde é essa porra? Esse negócio mudaram, foi? Aqui é o banheiro Aqui, pô Aqui tá safe Sebastião tá aqui Triste Devolve aí, vai Eu acho que o Sebastião vai viver de novo Como se ele fosse me abraçar Ele vai cuspir uma chave, né? É o que acontece, né? Geralmente ele... Olha o peço que faltava Caralho, é isso aí Abriu a chave Ai, que ingastoso I love you Beleza É a chave do corvette, caralho Se salvar eu fico feliz, viu? Tranquilo Se salvou Tem a fita A fita cassete tá aqui do lado Beleza, né? Agora bem que ele... Será que dá pra colocar o... O pau no mundo, velho? Será? Deixa eu ver aqui Dá não Dá não Dá não Dá não Que foi, pô? Qual foi? Qual foi a bronca aí? Vocês estão nervosos por quê? Poderiam saber? Isso aqui é um lombriga, velho? Cara, isso aqui é uma nuvem Já que isso aqui é uma nuvem Existe um link Na descrição De uma nuvem, meu querido É só clicar nessa porra Olha aí A fita cassete Felicidade Tá tranquilo Cara, clica nessa porra aí, velho Sim Essa merda aqui é pra quê? É só pegar a nuvem mesmo, hein? Vai ter confronto Oi, meu chapa Pensei que ia ter confronto Vai ter confronto Não tem medo não, velho Tô bloco aqui Tá tranquilo, viu? Safe Que é, Sift? Que é, Sift? Sift, fala comigo, Sift Sift, eu tô perdido, velho Sift, eu tô falando sério Eu tô perdido Eu tô andando em zigue-zague Eu estou tendo lapsos de memória aqui Cujo eu não faço ideia do que eu preciso fazer E uma nuvem Eu acho que deve ser um negócio da criança, né? Aqui tá a nuvem e tal Tô escutando o passo, velho Será que tu não ia encher esse negócio aqui? Olha o dinheiro, filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Olha o bixo, filha da puta De a roda preta e me egan 999 non ilai adin 999 non ili 999 octili adin 999 octili on 999 sept ilai adin 999 septil 999 septili adin 999 septil 999 répil tili adin 999 hell 999 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 com uma chuva lá pro Fábio. Obrigado, corno. Filha da puta. Obrigado, Fábio. É o Jorge, pro Jorge. Doideiro, né, velho? Era não, Beltrão. É tranquilidade. Noite do negativismo. Cara, hoje é uma noite que poderia não acontecer, né? Sprite, você não acha não? Estou aqui. Estou bem. Eu medo que a Dolores está ficando pior no dia. Fale, Tati, meu amigo. Suas temperações são extremamente bipolais. Ela se muda facilmente por pequenas coisas, quase sempre imediatamente seguido por a desresentação e a pedindo por desculpa. Ele falou em gancho e ele falou aí alguma coisa. Vou guardar essa fita aqui. Essa fita é minha, né? Baixei na casa, me fudi por ela. Tem o negócio aqui em cima. O que é isso? O que é que está vendo, velho? Meu, eu vou numa artéria de guerra. O que porra é essa? Essa mulher está conversando um merda pra mim, velho? O gancho do sótão, como é, Fábio... Fábio, não, Camatos. O gancho do sótão você já usou pra abaixar a escada. Não, isso aí eu estou ligado. Isso aí... Parece que faltam duas vezes. Parece, né? Ela está aqui, velho. Ela está aqui, amiga. Ela está aqui, velho. Ai, eu dei ela, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Aline, obrigado pelo seu donate maravilhoso. Diga ao seu marido que eu mandei um beijo pra ele. Obrigado, Aline, caralho! Uma chuva larabia, Aline, por favor. Tamo junto, porra. Aline, a hora do Netflix é depois das 10, pô. Isso aqui é o quê, velho? E aí, viado? Como é que é esse negócio do squad aqui, Camatos? 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 Como é que é esse negócio do squad aqui? Alguém sabe esse negócio do squad aqui, velho? Pra gente bagunçar? Hein? Que tem esse bicho aqui, ó. Eu não sei nisso, protegido. Obrigado. Obrigado, Beltrão, também. Filho da puta. Rapaz, eu tô por aí, velho. Eu tô jogando e não tô sabendo de nada. É isso mesmo. Eu já digo logo pra não ter confusão, né? Pra não ficar dizendo que você é burro, Que não sei o quê. Que não sei o quê lá. É isso mesmo. Eu sou burro pra acabar logo. E eu não tenho conhecimento suficiente do jogo. Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Fudeu. Tomei no cu, Aline. Obrigado, Aline, pelo donate. Uma chuva larável pra Aline. Fudeu. Trancar a porta, papai. Ela vai pra... Fechou a porta. Não, não tem problema, não. Tem confusão? Martelo de guerra aqui? Canto da parede? Se abaixa, meu irmão. E a felicidade do Chubalará, Aline, por favor. Toma logo a minha dose aqui de melpresol. Pra que serve o melpresol? Eu não sei não. Eu só falei o nome doido aí, porque... Melpresol é bonito, né? Gente, vai... Eu vou encarar de frente, velho. Eu tô com o martelo velho. Tchau! Tchau! Oh, 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 oh. Bueno, guys. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não sei o que é isso não Como é que eu faço pro negócio aqui? Certei lá de cristal Beleza Cara, mas Como é que é o negócio? Eu não sei, velho Eu tô com medo Vai no quarto da criança E coloca as bolas no brinquedo E não Meritite Cara, vou fazer o que, viado? Vou se fuder, porra Eu tô perdido, porra Me ajuda, me ajuda Não, peito aberto já tá, né? Só falta funcionar as coisas Como o comunismo, né, velho A face Interage com a moça Moça? Onde peste é essa moça, meu irmão? Moça? O que porra é moça? Do seu lado da mesa Do lado da mesa De apertar Ah, viado De apertar isso aqui, né? Isso aqui é moça, velho Eu não sabia O nome desse negócio Era moça, não Caralho O negócio disso aqui é moça, hein? Porra Que viagem do caralho, velho Eu não sabia, não Viado É um... Novidado pra mim É sério, pô Novidado pra mim Esse negócio da moça Porra O cinema de quê? Cuscuzão? Pra mim era um negócio De apertar, velho Nunca nem soube O que isso tem, não O que é isso aqui? Show Peguei o negócio A moça Beleza A moça Show E agora? O que é isso? O que é isso aqui? Nota de biscoito Muito doido, né? É um pano Que tem que abrir pra ver Como é que faz pra abrir esse pano? Olha Ah, viado Ah, viado Agora dos quadros lá, pô Massa Pagaram isso aí